Um quarto todo decorado com temas infantis e cheio de brinquedos é um atrativo para que as crianças passem a maior parte do tempo e durmam nele. Mas não é o caso de Arthur. O garoto de 6 anos de idade até brinca e assiste TV no próprio quarto. Mas à noite dorme com a mãe no quarto e na cama dela. Porque eu tenho medo de ficar sozinha. Você não gosta de dormir no seu quarto? Não. É bom dormir com a mamãe toda noite na mesma cama? É. Ela não reclama não? Não. Maria Júlia, além de Arthur, tem também a pequena Ana Isabel de 3 meses. Assim como o irmão, Isabel tem um quarto só dela, mas não é utilizado. E isso porque ela dorme num berço, ao lado da cama da mãe. Maria Júlia explica que tem motivo para permitir que os filhos durmam com ela. É mais por proteção. Como eu fico muito tempo sozinha, meu esposo trabalha viajando, então eu pego os dois e coloco por proteção. Porque se chorar eu não posso escutar, não estou perto. Mesmo com babá eletrônica, eu não confio, eu tenho medo de falhar. Então o Arthur dormia comigo desde bebezinho. Ele dormiu no becinho dele até os 3 anos de idade, depois pulou para a cama e ficou do meu lado. A Ana Isabel acho que vai começar do mesmo jeito. Vai dormir no berço e depois vai pular para ficar comigo. Essa pediatra diz que o hábito de compartilhar a cama com os filhos só gera resultados negativos. Ela explica que até uma certa idade é necessário a presença constante de um adulto durante a noite. E que dividir o mesmo quarto com os filhos até pode ser adequado. Mas a mesma cama, não. A meu ver, não. Porque à medida que a criança vai crescendo, ela tem que ter o seu local para dormir, tem que adquirir confiança em dormir sozinho depois de uma determinada idade. Enquanto o lactante, de um mês até um ano, tem que dormir na caminha dele. Aliás, desde que nasceu tem que dormir no berço. Não é recomendável o bebezinho recinato dormir na mesma cama, porque corre o risco de acontecer acidente de sufocação. Então a criança, desde que nasceu, tem que dormir no seu canto. E os pais têm que ter confiança de botar no berço e vigiar, é lógico. Além de precisar tratar a insegurança que a criança pode adquirir, mudar o hábito dos filhos depois de compartilhar a cama tanto tempo, não é uma tarefa fácil. Tudo aí vai ter que ter um tratamento multidisciplinar, tem que levar a um psiquiatra, a um psicopedagogo, uma psicóloga também. Tem que haver, além do pediatra, outros profissionais para ajudar neste comportamento desta criança, para ele adquirir confiança e dormir sozinho no seu ambiente, no seu quarto. Proteção de mãe, mania de filho. Arthur prometeu para Maria Júlia que aos oito anos deixará a cama da mãe e dormirá em seu quarto. Colocamos um papel de parede, enfeitamos o quarto de brinquedos, colocamos uma televisão, tudo incentivando para ele dormir no quarto dele e ainda não conseguimos. Mas ele nos prometeu que com oito anos vai para o quarto dele. A Ana Isabel vai ser o motivo para a saída dele, que ele vai ter que dormir no quarto dela com ela, ou então ela no quarto dele com ele, para ver se a gente consegue tirar os dois, para ficar melhor para eles, até para eles dormirem a noite toda tranquilos. Então, assim, a gente tem que sempre que incentivar a dormir no quarto deles mesmo. É mais importante, né? É mais seguro e adequado.